Vamos falar sobre liberdades democráticas. Felipe, a gente ouve alguns jovens falando que isso é triste, né? Falando, ah, eu queria que a ditadura voltasse melhor do que ter um bandido me assaltando. Isso é terrível. Então, vamos falar por que a história da ditadura não está sendo contada na escola desde a infância. Bom, nem na escola, nem em lugar nenhum, né? A gente é um país que aprendeu muita coisa com os outros, mas esse culto à memória, mesmo à memória dolorosa, a gente não aprendeu. O Emicida mesmo tem uma frase que ele diz que, numa música, onde ele fala que a dor dos judeus choca. A do negro, que na música ele fala nós, gera piada. E talvez esse distanciamento do brasileiro de falar da escravidão, de falar da ditadura, de falar desses momentos que são dolorosos, porque aí são dois momentos de história diferentes, mas a gente está falando de cerceamento de liberdade, de direito, de como o humano deveria ser tratado enquanto humano. Talvez, historicamente, não é tão distante, mas, para a juventude, esse ritmo acelerado que é hoje a televisão e a internet, eles se sintam um pouco distantes do que foi a ditadura e que não conseguem visualizar naquilo que uma geração que antecede a gente vivenciou ou não vivenciou por conta da ditadura. Eles não conseguem se sentir próximos. Daí você escuta discursos como esse de retorno à ditadura, a perseguição às pessoas de cor, de sexualidade diversa, distinta da sua, de religiões diversas. A gente vive um momento em que os discursos de ódio meio que se aglutinam todos. E isso vem com esse acordo do retorno à ditadura, porque é um desacreditamento na política atual, só que junto com a descrença no governo, nos políticos, vem o desrespeito à religião, vem o desrespeito ao outro, vem o desrespeito ao eu mesmo, digamos assim. Tinha o ideal da revolução, na juventude que participou do movimento na época que aconteceu a ditadura militar. E hoje? Qual é o ideal da juventude de hoje? O ideal político? Eu sempre gosto mesmo de comparar o jovem hoje e o jovem, por exemplo, da ditadura militar, da época chamada dos anos de chumbo, por exemplo. Assim, a gente coloca muito a perspectiva do jovem. que o jovem tem que ir para a rua, tem que lutar pelos seus direitos, isso e aquilo. Então, o jovem é visto como o motor de transformação da sociedade. Então, é muito colocada, digamos, com uma certa pressão no jovem. Então, respondendo a sua pergunta da questão do ideal de revolução. Na época da ditadura, tinha muitos militantes, majoritariamente eram de esquerda, se denominavam socialistas, comunistas, e, assim, eles lutavam pela revolução. Eles lutavam pela transformação radical na sociedade. Eu acho que hoje está meio que apaziguado essa questão. Então, a gente não vê tantos jovens, assim, como nós gostaríamos de ver na política, se organizando em coletivos, em movimentos. Ah, porque todo partido é corrupto, a política é suja, eu não acredito mais nisso. Então, assim, são coisas corriqueiras, eu ouço isso praticamente todos os dias. Ah, vocês não vão conseguir nada, vai continuar assim, isso é daqui para pior. Então, acho que aí entra a questão da alienação, da questão do jovem alienado. Eu acho que ele é tão bombardeado diariamente sobre isso, da questão também das propagandas políticas. Eles olham, ah, vou trocar de canal, que isso aí é baboseiro, eu não acredito nisso. Quanto mais distante você ficar, melhor para quem está praticando a corrupção, não é? Sim, reclamo muito da política, de como a sociedade, não somente brasileira, mas mundial, se encontra hoje, mas não mesmo se tenta mudar, mudar primeiro para poder mudar o mundo, digamos assim. Mudar a sociedade em que ele vive. Eu acho que o ideal do jovem hoje é não ter ideal nenhum. Entendeu? Assim, por exemplo, você pergunta, a maioria dos jovens que eu conheço, mais ou menos da minha idade, terminam o curso superior, qual é o sonho deles? É passar um concurso público, que ganhe bem, e pronto, estabilizar financeiramente. Não tem mais nada, nenhum desafio, nenhuma projeção política, cultural. E eu até acho que os artistas aqui de Terezinha são bem envolvidos, e outras pessoas que não são artistas também. O problema é convocar essa parcela de gente que não está em uma coisa nem na outra. que estão nessa coisa de terminar um curso superior e querer passar no concurso público, e pronto, acabou-se. Projetos de vida. Que não são só projetos da sua vida, mas projetos para a vida de todo mundo. Daí a questão da preocupação coletiva, que não está tendo. Então, eu retomo isso que a Maísa falou, e digo que o ideal é viver sem ideais. Não tem ideologia nenhuma. Você, Felipe. Bom, é complicado também. Na época de universidade também fui do movimento estudantil, e a gente meio que sofre esses dois campos. Um de ser maldito por seu estudante estar ali enchendo o saco, reclamando, como o proreitor falava na época. Se a gente pintar uma universidade de ouro, vocês ainda não vão estar satisfeitos. Se a gente tiver decidido que é ouro, aí talvez a gente tenha satisfeito. Se não, a gente vai continuar insatisfeito, de fato. Essa coisa é muito do jovem, essa coisa da mudança, aquela discussão que juventude não é essa faixa etária da política pública, é espírito. Talvez seja também. Mas a juventude também é um momento em que você está meio em conflito consigo mesmo, e você acaba sem saber para que rumo tomar, e a família nessa coisa de um curso bom, a vida boa necessariamente hoje é atrelada a essa coisa da estabilidade financeira. Talvez, culturalmente, você não tenha estabilidade de nada, nem de consumo, nem de produção, nada. Mas, financeiramente, você é uma pessoa estável, e talvez isso lhe satisfaça. Só lembrando aquelas jornadas de junho de 2013, a mídia, principalmente a mídia, quis fazer daquilo um novo cara pintado, porque ela precisava mais dizer que a juventude tinha acordado do que a juventude, de fato, precisava ter acordado. Uma música que diz que, na verdade, vitória para quem acordou agora, vida longa para quem nunca dormiu, porque, na verdade, teve jovens que nunca dormiram. Matheus, Maísa, Vanessa, são pessoas que representam isso, pessoas que nunca dormiram, que não acordaram em junho de 2013. Então, acho que a gente pode pensar um pouco nesse caminho. Que tem uma parcela que ainda é... Inclusive, não sabe ainda nem para onde vai, pessoalmente, e aí acaba não se ligando a esses temas mais coletivos. Mas tem uma juventude que sempre esteve muito ativa, e Teresina é um exemplo bem forte disso. Mais uma vez, vamos ouvir Roque Moreira. No próximo bloco, vocês vão assistir uma matéria com o coletivo Salve Rainha. E na travessia do mar tem maresia, na travessia do mar tem banzeirão. Na travessia do mar tem banzeirão. O vento forte que soprar do lado norte, o vento sul abranda meu coração. O vento forte que soprar do lado norte, o vento sul abranda meu coração. Tem sol na areia, no mar tem sol na areia. Tem sol na areia, no mar tem sol na areia. Tem sol na areia, no mar tem sol na areia. Na travessia do mar tem maresia, na travessia do mar tem banzeirão. Na travessia do mar tem maresia Na travessia do mar tem panzeirão O vento forte que sopra do lado norte O vento sul abranda meu coração O vento forte que sopra do lado norte O vento sul abranda meu coração Tem som na areia, tem som na areia 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 Tem som na areia Tem som na areia Tem som na areia, tem som na areia Tem som na areia, tem som na areia Tem som na areia Tem som na areia